Oi galera, tudo bem? Bom dia! Vim aqui mostrar pra vocês aqui, né? Uma manutenção que eu vou fazer aqui, pequena manutenção dos meus morangos. Tem até um caixinho de morango aqui, né? E me deparei com uma situação, né? Que o povo aqui tá curioso. Que tá tendo uma obra de manutenção, né? De contenção aqui na pedra aqui que separa Vidigal e Rocinha. E o helicóptero tá vindo trazer material pra ele, levando e trazendo, né? Então aí o povo tá querendo saber, né? O que que o helicóptero tá fazendo aqui na Rocinha. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Né? Porque o povo tá curioso pra saber. Vamos lá e vou mostrar pra vocês o que que o helicóptero tá fazendo aqui na Rocinha, tá bom? Bora lá, vou mostrar pra vocês. Dia lindo aqui hoje. Estão fazendo uma obra de contenção, né? Na pedra. Nessa pedra aqui de cima, ó. Tem até uma corda ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Olha lá na pedra. E o helicóptero tá... O helicóptero tá trazendo as colunas, né? Eu tentei filmar agora, não consegui abrir a imagem pra vocês. O helicóptero já acabou indo embora, mas... Estão fazendo aqui uma obra de contenção, né? As pedras lá em cima. Já hoje tá legal aqui, maravilhoso. Esse helicóptero sobe de novo pra mostrar pra vocês. Eles sobem com a coluna. O material pra... Pra obra da pedra, né? Tentei filmar aqui pra vocês o helicóptero, mas ficou muito longe. Não deu pra abrir a imagem. Aí tô esperando ele subir novamente pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco, quando ele subir, eu mostro pra vocês, tá bom? A parte do helicóptero. Achei interessante filmar pra vocês, vocês verem como é que tá, né? Como é que tá a obra aqui da contenção aqui da pedra, né? Essa pedra aqui, que divide Vigal e Rocinha. Né? Essa pedra aqui, ó. Tá vendo? Tá fazendo uma... Uma obra de contenção. Vai o helicóptero lá. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Queria aumentar aqui a imagem, gente. Imagina. Bem ali na canaleta a obra, ó. O copo tá indo. Vai levar o material pra hoje. Os trabalhadores. Deixa eu voltar com a imagem pra aumentar pra vocês. Mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui mais de perto a obra do muro. Da... A pedra. Tá vendo? Tá fazendo uma obra aqui de manutenção muito legal. Vou mostrar aqui de perto pra vocês. Tá vendo? Agora eu voltei com a imagem. Aumentei aqui pra vocês verem. Tá vendo? O helicóptero entregando material pros trabalhadores lá da pedra. Da contenção ali da canaleta, ó. Vocês veem que tem a canaleta ali. Tá? O helicóptero ali entregando material pra eles, né? Ele vai e volta toda hora. Pra entregar o material pros trabalhadores. Pra fazer a contenção, tá vendo? Tem a canaleta ali embaixo. Não sei se vocês podem ver. Ali a pedra, tá vendo? Essa obra tá ficando boa aí, hein, gente? Graças a Deus, né? Show de bola. Ele entregou ali material. Tem uma árvore ali que tá atrapalhando um pouquinho, mas que dá pra vocês verem, né? Aí ele vai de novo, ó. Vai ele, ó. Vai ficar mais material, ó. Isso aí, gente. Tomara que tenha dado pra vocês verem aí, porque a imagem aqui não tá muito boa, não. Abraço pra vocês.